Idade mínima para aposentadoria especial. Já ouviu falar sobre isso? Pois é, a Emenda Constitucional nº 103 de 2019, aquela que aconteceu lá no governo Bolsonaro, lembra? Ela modificou a aposentadoria especial para implantar uma idade mínima. Não existia idade mínima antes, mas a partir dessa data, que é 13 de 11 de 2019, há idade mínima para aposentadoria especial. Além disso, todos os que trabalham expostos à insalubridade, periculosidade e penosidade perderam mais duas coisas. A primeira, o direito de converter períodos especiais, ou seja, períodos trabalhados expostos a um dos agentes insalubres, perigosos ou penosos, em período normal. Para que serve isso? Imagine, por exemplo, aquela pessoa que trabalha lá como, sei lá, frentista de postos de gasolina e se transforma em gerente de postos de gasolina. Essa pessoa teria direito à insalubridade e depois não tem mais direito à aposentadoria especial. E daí? Daí que ele pega esse período, transforma em normal para aposentar com uma aposentadoria por tempo de contribuição. Mas a Emenda Constitucional nº 103 de 2019 vedou essa transformação para todos os períodos trabalhados a partir dela, ou seja, a partir da reforma de 2019. Então, o direito à conversão também deixou de existir. São duas coisas. Idade mínima, direito à conversão. Terceira coisa. O cálculo do valor do benefício ficou muito prejudicado, a ponto de ter acontecido o seguinte. Antes da reforma da Previdência, a aposentadoria especial era muito melhor do que a aposentadoria por tempo de contribuição. Depois da reforma da Previdência, não mais. Normalmente, a aposentadoria por tempo de contribuição chega a ter valor maior do que a aposentadoria especial por conta dessa forma de cálculo. Pois bem, a CNTI entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade lá no Supremo, contestando essas três alterações. Ela pede o quê? A declaração de inconstitucionalidade da idade mínima, do direito de conversão, ou seja, da cassação do direito de conversão, e das regras de cálculo que diminuem o valor da aposentadoria especial. Bom, o absurdo chega tanto que é o seguinte. Imagine que uma pessoa que trabalha em insalubridade, ela tem direito de se aposentar antes. Então, a lei dá direito para ela de se aposentar com 25 anos. E ela começa a trabalhar com 20 anos de idade. 20, 30, 40 e 5. Então, com 45, ela cumpriria todo o tempo necessário para a aposentadoria especial. Porém, essa pessoa agora vai ter que trabalhar até os 60 anos de idade. E ainda assim, vai ter prejudicado o valor do seu benefício. Por isso, a CNTI está dizendo que é inconstitucional a reforma da Previdência. E é isso que está para ser analisado na DI 6309 no Supremo. Estava pautado o julgamento para acontecer entre o dia 3 e o dia 9, ou melhor, dia 10, do mês 5 de 2024. 3 a 10 do 5 de 2024. E aí, era para ter sido começado a apresentar os votos. E a gente estava acompanhando dia a dia. O que é que aconteceu? Aconteceu que o primeiro que ia votar, o ministro Alexandre de Moraes, na verdade, pediu vista. E isso suspende o julgamento dessa DI. Mas a gente está acompanhando dia a dia. E todas as novidades a gente está depositando num artigo. Que eu vou convidar você para ler. Está aqui no descritivo desse vídeo. Você vai clicar ali no descritivo. E vai clicar para saber quais são as últimas novidades. A gente deposita ali todas as novidades. Então, se você demorou para assistir esse vídeo. Provavelmente, já tem novidades para esse julgamento. Para essa DI 6309. Convido você a ir lá. Analisar esse texto. E além disso, autorize as notificações. Aqui nesse vídeo do YouTube, eu queria te pedir um favor. Vai ali. Clique no curtir. Porque se você curtiu, esse vídeo vai ser espalhado para muitas pessoas além de você. Além disso, se você conhece alguém para quem esse conteúdo faça diferença. Compartilhe com essa pessoa. E por fim, ajude o nosso canal a crescer. Se inscreva. Ative as notificações. Até para que você saiba assim sair novidades sobre a DI 6309. Tá joia? É isso. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.